A caixar está no copo, o copo está no bairrão, o tronco está no estio, o carro no morão. Caxar simulando a mão, ele joga a minha petição. Quando eu saio de casa, minha mãe me encomendou, meu filho não toma caixar, nem com uma honra voadora. Canta galo com a filha, quando tem um filho, eu quero ver as novas, seu marido morreu. Por fato, carinho, bora-se embora, mas eu... E o osso levantou, o osso macotó. Obrigado, obrigado. Obrigado a você. A nós todos. E valeu, boi. E vamos, valeu, boi, muitas vezes.